Esse combate que eu vou te falar, olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com meu, tô xereco, e rapidinho ele caberou É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta arrumada Que eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Com meu pírola, 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 pírola dentro Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater com meu pírola dentro Que eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Com meu pírola dentro Jebe direto, foi na tua xereca Um soco cruzado, pegou no teu grilo, moleque Peita pra tu ver Peita pra tu ver Peita pra tu ver Meu piro, meu piro, meu piro E tua xereca lutando, 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 lutando UFC Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bozes, 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 bozes Machuco, 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 machuco Piro do pai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bozes, 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 bozes Machuco, 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 machuco Piro do pai Esse combate, que eu vou te fazer Olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com meu tachereca E rapidinho ele cadê a dor É o UFC da putaria Olha, escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta arrumada Que eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Com meu pírola, 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 pírola dentro Que eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Com meu pírola dentro Que eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Com meu pírola dentro Chebe direto, foi na tachereca Um soco cruzado, pegou no teu gelo, moleque Peitabato vê, peitabato vê, peitabato vê Meu píro, meu píro, meu píro, meu píro E tô a tachereca lutando, 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 lutando UFC Ai 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 FALTA PUTARIA PORRRA